Parece um óleo de motor usado Poxa, um óleo queimado Como é que você Como é que você não tomou um banho de óleo queimado Tanto de fomega que eu já matei aqui, não tá Porra, dá tiro, filho É do nada, não sei o que que deu Pronto, fala aí que minha comédia Vem a, pelo amor de Deus, você vinha nesse mapa Ô, Gohan Aonde, aonde é Aí onde tu mora, quando um bicho te pica, tu passa a mão na picadeira Caramba, acho que calma aí Calma aí Pegou Pegou dois off, né, dois off, né, o seu CBOZ A Fomber Ai, é um óleo queimado Boa, ué, o seu CBOZ Nossa, sempre Ok, Smoking Grenade A CBOZ A Sight A Formiga tá gritando tipo meia ou? Oi? A Formiga tá gritando tipo meia Tá comendo viva Tá comendo viva Agora não tem o Formiga, peraí A Formiga naesta a sua amiga é tudo mais a sua amiga é tudo mais flash bomb eita porra tô sério a sua amiga a sua amiga a sua amiga o que garoto tô perguntando não mano ela tá reclamando não tô vendo a sua amiga mas é aquela de grandona é macho ai deu espaço um em baixo e um em cima um em baixo e um em cima porta ai prazer prazer formigão rampa 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 formigão de todo mundo mexer rICA 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 Ainda bem que eu barguei o cara Relaxa Ah tô com medo, sem marcar essa merda desse mapa não Me segue, me segue, me segue Um barzinho, um barzinho, um barzinho Dois golpes na base Você ganhou e você não joga Ai Mano, e quando sai o vídeo do... Quando sai aquele vídeo lá do Pabllo Vittar? Deixa eu me atavar de vocês, pera aí Amenta não Não, e quando sai aquele vídeo lá, aquele clipe lá do Pabllo Vittar Ah tá O clipe lá do Pabllo Vittar da lista Deixa eu ver aquela leirona lá, filho Eu também Eu aumentei demais a voz de vocês Eu também, mas que eu vi aquele doirão, fiz sério mesmo Flash bomb Amigo, não me dá como na base que minha tela tá preta Não tem Ativou o modo Luciano Cabeça lá feijou Entendi Pera pra lá 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 Hã? Hoje a minha tela ficou cinza o jogo Mano, eu dei um tiro de barret no peito do maluco do galpão B e não tirou nada velho Tem quase que o Bolsonaro, tu me matou? Matei Não Não, ele tá vivo, eu tirei 32 dele, tava a rampa Esse aí Ah, o 2 aí, ó Eita O moleque vai ficar falando muita coisa aí, tá ligado? Ah Rap Bora, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá É doido É doido Daqui a pouco é de atistar Depois que o moleque tá falando lá, evitando tudo aí, porra Fire in the hole Granada Ai É doido Ah, mas vai ter 9 Ah, morreu Caramba Cara, todo torto, viado Esses caras aí na chuva Certou É clickbait, mano É clickbait, irmão É fake, fake Ah, porra, meu pinxapinho antes de jogar Estão Como eu te falei, Theymal Tu é o topo É ir no puteiro, tá ligado? Matou tudo, cê 30 minutos, tá ligado? 30 minutos? 30 minutos? 30 minutos não, não é hora, pô. Caralho! Boa, certo! Flash Bomb! Aí tu faz o que, irmão? Tu vai pegar? O mousepad saiu, pera aí. Não, o raciocínio, tu vai pegar, mano? Ó o cara aqui, doidão! Não, o raciocínio. O raciocínio, tu vai pegar a água de ponteira, vai pagar uma hora a punta. Mano, a gente passa a ser encerrado. Tu goza em dois minutos e fica o resto. Ok, Falcon Bomb! Falcon Bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Flash Bomb! É B, é B, é B. É B, mano, é B. É B, é B, é B. Vamos ver se tá certo. Rampa um, dois. Fire in the hole! Fire in the hole! Falcon Bomb! Ah, 90 já convê. Mano, olha, esse imortal deixou você morrer. É, é B. É B, é B. Ninja de co... Ninja de co... Faz um Ninja, faz um Ninja. Ninja de co... Depois da onde? Você plantou? Vai plantar aí, ó. Ah... Deixava, viado. Mas ele viu? Viu não, ele poderia ir direto pra plantar. É. Tem uma base lá. Porra, como é que um bêbado tá mais que eu, mano? Tá, porra. Tá, porra. Cabeu o Pig, fio, oscilando. O cara tá a três. Tava a novecentos. Bombe foi plantado. Bombe no site A. Ih, do cavalo, se ele tiver fonego... Aí, 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 o coquinho dele aí fora. Voltou, voltou, dentro do bombe. Direita, direita. Queima ele, queima ele. Queima ele. Tá, porra. Churrasqueira. Aqui não, rapaz. Tá de brincadeira comigo. Pegou o Fênix. Aqui é café no Bully. O Fênix lá, né? Alguma onda, assim, né? Café no Bully. Uhum. Oi? Falou, Kevin. Bunguei eles. O que é isso? Vai passar café no ar. Fala aí, mano. Fala aí. Na cabeça do pau. Fala. Fala. Fala você. Fala você. Fala aí, mano. Fala aqui. Fala aqui, tipo assim, tá ligado? Eu botei um áudio na tecla do menosinho. Aí quando eu vou dar a caça, eu vou ficar tocando essa porra dessa música. Aham. Sem caô, pô. Aham. Fala aqui, tá tudo fora do bombe e o resto, né? Ah, né? O moleque vai defutar aqui já. Aqui do time. Ai. Ai. Que boa. É, tô cego, mano? Vai trollar mesmo, né? Solta aí, viado, sem querer. Solta.